Galera, esta é a rua Tias, depois que os caminhos vão embora, olha que maravilha, o que fica para a prefeitura limpar, isso é maravilhoso, aí quando vem a chuva, não reclame que estupiu, não reclame, pode abaixar o sol, não reclame, porque você coopera muito, e muito, e muito, e muito, e muito, e muito, e muito com a desorganização da sua cidade, olha, olha, não vou nem subir a rua Valtier, porque é cruel, agora galera, pode me criticar, me condenar, falar, me xingar, sei tudo, a maioria estrangeiros, é, não sou contra não, ah, sou contra não, pensa se quiser, não sou contra não, mas meu amigo, também assim não, né, isso aqui é casa nossa, esse chão é seu, é meu, é como sua casa, meu irmão, se você não limpar, não cuidar, o outro não vai cuidar, se você der uma festa na sua casa, convidar seus parentes, vizinhos, amigos, você acha que eles vão se preocupar com o papel higiênico que gastou, ou da água que entornou, ou do chão que sujou, não, não, então, não, caraca, é assim que é tratado a nossa cidade, nosso estado, tem que ter regras, disciplinas, e vai para esses governantes aí, o prefeito Ricardo Nunes, que é o nosso atual prefeito, nosso governador Tarcísio, não posso nem criticá-lo, porque ele está chegando agora, e é assim, né, bom, esse aí já vai sair logo, esse aí não pode falar da presidência, vai sair, mas é um absurdo, cara, absurdo, nossa cidade merece respeito, organização, disciplina, a começar para nós brasileiros, e outros que virão, ou que vierem, ou que estão aqui usurpando, usufruindo nosso espaço, tem que manter organizado também, falei? Me critique se quiser, tô aí.